E aí galera do YouTube, olha quem tá aqui de novo, a RC8, aquela que eu andei há um tempinho atrás Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho da moto Quem não conhece, isso aqui é show de bola, moto de competição, KTM, motorzinho LC8, 1190 Olha que monstro, olha que monstro Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês que eu não mostrei aquele dia lá É esse aviso aqui no escapamento, ó For Race Use Only É um Akrapovic de competição Gente, isso é absurdo, isso é absurdo Olha aqui Outra coisa, essa moto tá à venda, viu? 70 mil reais Quem tiver aí uma graninha disponível, tiver afim de adquirir uma RC8 Essa moto não tem no Brasil Tá aí, ó Roda Marquezine, ó Forjada Enfim Só alguns detalhezinhos da moto pra vocês entenderem do que se trata Olha aí LC8 KTM Essa pintura, ela é metálica Não sei se dá pra vocês perceberem Mas ela é metálica, ela é metalizada, ó Show de bola Eu vou levar ela até ali Posso? Lá foi Onde que é pra parar exatamente? Ali? A volta lá na esquerda que eu vou pôr ela pra ver pra tudo Nossa Olha a chave Olha a chave Computador de bordo Ela tem um contador de volta aqui, ó Aqui você muda as informações Olha lá, ó Temperatura do pneu Trip Fuel Serviço Enfim Lá foi eu, ó o dono Ela é leve, galera Ela é leve demais Muito leve Olha ele no nariz Ui É monstra a moto É monstra E ela é leve Leve de tudo A venda Esse Akrapovic é show de bola É isso aí, galera Quem tiver afim de comprar Quem tiver afim de comprar uma RC8 Tá aqui, ó Moto exclusiva no Brasil Não tem Tá aí a venda 70 mil reais Quem tiver Disposto Pode ter certeza Que é uma ótima moto Olha como sobe esse giro, rapaz O que é? Que é uma ótima moto Que é uma ótima moto E a venda Música Música Não vai afundar não Mas eu vou pegar a latinha e a gente põe aí